Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais um chazinho que super vai te ajudar no emagrecimento que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, antes de começar a falar como a gente vai fazer esse chá, dos benefícios dele já se inscreve e ativa o sininho para vocês não perderem nada, clica no gostei, me segue lá no meu Instagram, na minha página no Facebook compartilha bastante que eu primeiro vou falar para vocês dos ingredientes e depois eu vou falar para vocês dos benefícios desse chá então bora lá gente, vamos precisar de gengibre, está vendo os pedacinhos de gengibre, o gengibre ele é muito bom gente que ele ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda bastante no emagrecimento, vamos precisar também aqui ó de duas canelas está vendo canelinha em pau, duas canelinhas, a canela gente é maravilhosa porque ela ajuda também a acelerar o metabolismo e entre outros também, ajudando muito aí no emagrecimento, a eliminar gordura, tanto a canela como o gengibre vamos precisar aqui também gente de dois punhadinhos aí que vai dar quase duas colheres do hibisco o hibisco ele é maravilhoso, ele ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a diminuir gordura corporal, ajuda no emagrecimento então o hibisco ele só tem benefícios maravilhosos que super vai te ajudar e vamos precisar aqui também gente de 500 ml de água agora eu vou levar água para o fogo, vou deixar ferver e a hora que ferver eu vou jogar os ingredientes e vou deixar aí por uns 3 minutinhos então gente como vocês podem ver começou a ferver, eu vou deixar aqui por 2 minutinhos e prontinho meus amores, aqui está o nosso chá pronto para a gente tomar você vai tomar 2 xícaras desse chá por dia, aliando uma boa alimentação saudável e atividade física beba bastante água que esse chá vai super te ajudar e esse chá gente, os benefícios dele é maravilhoso ele é super diurético, ajuda a secar a barriga e ajuda no emagrecimento é ou não é um chá super potente, eu espero muito que você tenha gostado se você gostou, manda para sua amiga, compartilha naquele grupo fitness que você tem no whatsapp então compartilha que esse chá ele é maravilhoso, super vai te ajudar eu espero muito que eu tenha te ajudado com essa diquinha maravilhosa se você gostou, deixa o meu joinha, se inscreve aqui se for nova deixe seu comentário aqui embaixo e é isso meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau e até o próximo vídeo